Esse conteúdo é livre para todas as idades. Olá, guardião do planeta Terra! Oi, Cadu! A nossa conexão está muito boa! Hoje vamos brincar muito! Você aí, gosta de brincar e se divertir? Sim! Eu sabia! Um guardião da imaginação e do faz de conta tem que gostar muito de brincar e se divertir. Vamos agora repetir a palavra mágica do guardião. Você se lembra dela, né? Sim! Então vamos lá! Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixa um super like e aperte o botão do sininho. Agora estamos prontos para brincar! A gente pode brincar de correr para lá, correr para cá ou a gente também pode brincar de esconde, esconde! Hum, ou então a gente pode brincar de estátua! Ah, eu adoro brincar de estátua! Ou então a gente pode ir na casa do blado, pular corda! Ou então ir chamar o gaio! Olá, Cabu! Ah, está tão animado hoje! Ah, olá, guardiões! Estão preparando para brincar? Sim! Sim, Papa! Estamos escolhendo a brincadeira! Estou super animado! Hum, eu também posso brincar! É, mas qual é a sua ideia de brincadeira, Papa? Ah, que tal a gente pular amarelinha? Ou então a gente sair para brincar de pirata? Hum, hum, uma ideia de brincadeira! Ai, deixa eu pensar! Ah, Cabu, é que o seu... É, Cabu? Espere um pouco, Papa! Guardiões, a gente pode brincar de pirata e vai ser muito divertido! A gente pode viajar pelos sete mares e fazer um barquinho de papel igual a esse aqui, ó! Tchim, tchirim! Ai, vai ser muito divertido! Vai ser muito legal! Mas, ô, Cabu, é que o seu é... Mas você não gostou da ideia de brincar de pirata? Tudo bem, a gente pode brincar de outra coisa! Que tal brincar de corrida? E espere um pouco, Cabu! Respire fundo... Ai... Ai... Se acalme! Eu estou querendo falar que antes de brincar, você tem que amarrar o seu cadarço! Ai... Senão, você pode tropeçar e levar um baita tombo! Isso não vai ser divertido! Ai... Obrigado, Papa! Por que você não me falou isso antes? Ai... Sabe, Guardião? Toda vez que eu vou brincar, eu fico tão animado que às vezes eu esqueço e corro demais! E corro pra lá! E corro pra cá! E esqueço de amarrar o meu cadarço! Ai, Papa! Eu devia ter discutado antes! Hum... Eu tive uma ideia! Que tal eu ensinar vocês a fazer um lindo nó de cadarço? Então, vamos lá! A gente vai pegar primeiro as duas pontinhas do cadarço... E a gente vai fazer o primeiro nó! A gente pega esse aqui e passa essa aqui por baixo... E puxa! E agora a gente vai fazer duas orelhinhas igual de coelho... E passa essa aqui por baixo... Aqui, ó... Muito fácil! Olha! E está pronto o nosso nó! Ah! Tive uma ideia! Vamos fazer de novo! Vamos lá! Pegamos a pontinha dela... E a gente vai passar ponta com ponta e passa por baixo... O primeiro nó é muito fácil! E agora a gente pode fazer a orelhinha do coelho... E a gente escolhe qual passa por baixo... Vou passar essa aqui, ó... Olha que legal! E o nosso nó está pronto! E agora a gente pode sair para brincar lá fora! Eu adorei! Aprender como amarrar os cadarços! Ai! Mesmo eu nem usando tênis! Papa, você é muito engraçado! Ai! Guardião, a nossa conexão foi muito divertida hoje! Mas nós precisamos desconectar um pouco... Porque o dia está tão lindo lá fora! E agora eu estou com o meu cadarço amarrado... Pronto para correr para todo lado! Ah! Que tal a gente chamar o Blado e o Gaio para uma corrida? Ah! Ah! Sabe por quê? Sabe que hora é agora? Sabe que hora é agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Curta e compartilhe nossa página no Facebook e no Instagram! E se inscreva no nosso canal!